Eita, tudo bem por aí? Um excelente Natal pra você, pra toda a sua família. Em nome de toda essa equipe, essa valorosa equipe da Record TV Paulista, estamos chegando, hein, pra mais uma edição do Agro Record, mas não sem antes desejar a você e a sua família um excelente Natal. Como é que foi a sua ceia? Pegou pesado demais? Tá acordando agora? Tá com aquela ressaca brava? Portanto, lá vai um bom Agro Record pra você começar o teu domingão, domingão especial de Natal, né, num clima diferente, tá? E hoje, como sempre, assuntos e especialismos, um deles, só pra você ter uma ideia, hein? Santa Cruz do Rio Parto tá recebendo um programa, é uma parceria do município com a Secretaria Estadual de Agricultura. E esse programa vai criar endereços digitais que, por sua vez, vão auxiliar no geoprocessamento das propriedades rurais e a tecnologia, cada vez mais utilizada no campo, hein? E aí tem a receita da fazenda também e hoje ela tá completona, hein? A gente vai mostrar pra você como é que se prepara uma saborosíssima receita de sobrecoxa com legumes, mas tem arroz integral também, tem uma série de acompanhamentos. Portanto, meu amigo e minha amiga, é uma delícia! Portanto, se aconchegue no sofá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Agro Record já começou. Primeiro assunto da edição de hoje do nosso Agro Record especial de Natal, a gente fala de Santa Cruz do Rio Parto. Feliz Natal pra você, tá? Pra sua família, pra todos os seus, que você tenha um domingo abençoado e especial, tá? Santa Cruz do Rio Parto, uma parceria entre o município, Secretaria Estadual de Agricultura, e aí Santa Cruz, então, recebeu esse programa. O que vai fazer esse programa? Não é um programa de televisão, que nem o Agro Record, que, aliás, é seu preferido e muito obrigado, hein? É um programa que vai criar endereços digitais e isso, obviamente, vai facilitar o geoprocessamento das propriedades rurais. Entenda. Rodrigo é produtor rural em Santa Cruz do Rio Pardo. Entre a cidade e a fazenda, são 15 quilômetros. O caminho não é complicado, mas problemas com entregas são comuns. De não chegar, não ocorreu, mas da gente ter que ir ao encontro do entregador já aconteceu algumas vezes. Grande parte dos nossos insumos estão chegando via transportadora. Uma iniciativa do governo do estado quer mudar essa realidade e diminuir as dificuldades para quem mora no campo. O programa Rotas Rurais cria endereços digitais codificados, que permitirão encontrar as propriedades pelo GPS. Esse projeto é uma parceria do governo do estado com a Google, certo? Onde eles usaram a geolocalização de satélite da Google e a Google forneceu a codificação para o estado. O estado conseguiu fazer esse mapeamento em conjunto com os municípios. O município forneceu as informações das propriedades dentro do que era exigido e foi mapeado cada porteira de propriedade. Aqui de Santa Cruz do Rio Pardo teve mais de 1.400 propriedades mapeadas, tem a parte das estradas. E dentro desse código da Google, que é um código universal, pode ser usado em qualquer navegador, independente do aplicativo que você use, que hoje a maioria usa em celular, não está mais usando o GPS físico em si. Mas qualquer aplicativo você consegue usar esse código e você consegue uma navegação de onde você estiver até a propriedade. O sistema está disponível para todos os municípios. Santa Cruz já está no programa. A cidade tem grande extensão territorial. São quase 1.500 propriedades e comércios rurais, além de mil quilômetros de estradas de chão. Como Santa Cruz tem uma área de extensão territorial rural muito grande, esse sistema vem com certeza colaborar, colaborando com transporte escolar, ambulância quando necessário e principalmente com a segurança no campo. Hoje o agro tem um perfil diferente do passado. São muitos implementos também. O custo de produção é bastante alto e ocorre direto a ocorrências de furto em zona rural. Então, esse georreferenciamento vai trazer essa segurança maior para o produtor. Cada propriedade terá um cartão com o seu código, com a sua geolocalização. Se houver necessidade de acionar a polícia, passa o código, a viatura chega na porteira. O sistema usa o mapeamento como base. Então, é criado o endereço rural. Um código de até 11 dígitos é igual ao CEP que nós conhecemos. Com ele, o aplicativo de GPS identifica a geolocalização e cria uma rota para chegar até a propriedade rural. No aplicativo de GPS, é só digitar ou colar o código da propriedade. Com as informações da geolocalização, a rota aparece na hora. Mesmo que a internet caia durante o trajeto, o caminho permanece no aplicativo e quem está em deslocamento chega ao destino. O sistema também vai permitir que ações de segurança sejam mais efetivas. A atividade delegada, que o policial está no campo, o policial é pago pela Prefeitura Municipal, vai fardado, com a viatura oficial recebida do Estado também, todos os dias está no campo. E agora, com o georreferenciamento, com essa tecnologia, junto com esse trabalho, facilita muito mais na agilidade da ocorrência. Para a dona Itamara e o seu Roberto, o código será útil. Donos de um pesqueiro na zona rural, o casal acredita que poderá atrair mais clientes e facilitar a entrega dos fornecedores. Tendo isso aqui, muita gente quer saber como é que chega aqui, né? E a gente passando isso aqui, todo mundo tem o GPS, essas coisas, vai ser mais fácil para chegar. Agora eu quero falar com você sobre a Solimã. A Solimã está em Santa Cruz do Rio Pardo, Piraju, está em Serqueira César também, Nova Andradina e Palmital. Detalhe, hein? Tem 40 anos, 4 décadas de história e sempre esteve ligada na área de cereais. Só que mais recentemente, incluiu nas suas atividades a comercialização de insumos. E hoje, só para você ter uma ideia, preste atenção, hein? A capacidade de armazenamento da Solimã é de mais de 1 milhão, 350 mil sacas, é muita coisa. E detalhe, tem mais. Esse armazenamento conta com altíssima tecnologia, tecnologia de ponta, para conservar esses produtos em baixas temperaturas, combatendo assim a maioria das pragas. E aí, por conta de tudo isso, esses produtos acabam ficando conservados por muito mais tempo. Detalhe, hein? Com total qualidade. A Solimã também garante a comercialização dos insumos no período ideal de aplicação da sua lavoura. Tudo de forma técnica e muito ágil. E sabe o que é melhor? Na Solimã, você pode trocar os seus grãos por insumos, como moeda de compra. Se você se interessou, você pode ligar. Ou melhor, eu vou te dar uma dica mais interessante ainda. Você pode acessar esse site, tá? www.solimãsemutil.com.br Repito, www.solimãsemutil.com.br Solimã, de grão em grão, colhemos confiança. Digo, repito, não canso de falar, este também é a exemplo do nosso Balanço Geral, o maior e mais completo noticiário do agronegócio do interior do Brasil, hein? Portanto, aguenta aí, meu amigo e minha amiga, voltamos já. É um instante só. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto